A Sully, ela foi encontrada morta na tarde dessa segunda, quando aqui no Brasil ainda era de madrugada, dentro de casa, na Coreia do Sul. A morte dela veio como um choque para a comunidade do K-pop. Assim que a notícia saiu, os comentários iniciais eram de novo não, ai meu Deus, não acredito de novo isso não. A Sully não foi a primeira pessoa que se suicidou no K-pop, na verdade isso está se tornando até, infelizmente, corriqueiro. O caso mais grave que a gente tem de K-pop recente é o do John Hyun, do grupo SHINee. Ele se suicidou em dezembro de 2017 e por coincidência ele era amigo da Sully, era da mesma empresa da Sully. Os fãs ficaram realmente muito abalados, não só os fãs dela como os K-popers, em geral, como são chamados as pessoas que curtem esse gênero musical da Coreia do Sul. Depois que a Sully foi encontrada morta, a polícia começou a investigar as circunstâncias, para ver se tinha acontecido algum crime, ou algo desse tipo, e os indícios apontavam para suicídio. Depois a polícia confirmou, depois também confirmou que ela sofria de depressão, o que a gente também podia perceber um pouco no comportamento dela, nas coisas que ela escrevia, nas redes sociais. Isso não é algo assim atípico na indústria do K-pop. Outros idols também passam por transtornos mentais e psicológicos. A gente tem o exemplo da Mina, no Twice, que está afastada agora das atividades para lidar com a ansiedade. A Sully começou como atriz Miri em 2005, então ela já estava exposta há muito tempo, ela tinha 25 anos. Ela debutou no FX da SM Entertainment em 2009, elas se separaram esse ano. Geralmente um grupo de K-pop tem validade de sete anos por aí, então elas debutaram em 2009, terminaram esse ano, mas há um tempo elas já não tinham atividades juntas. O FX entrou em ato muito também por conta de polêmicas e essas mensagens recebidas nas redes. Em 2015 ela largou e foi para a atuação. Disse que o interesse dela no meio artístico era entrar nesse meio de ser atriz e tudo mais, e ela não iria mais cantar. A Sully foi uma das primeiras a fazer filmes com cena de nudez, que na Coreia é considerado algo transgressor. E ela também fazia apresentação de programa de variedade, e um dos mais recentes que ela fez era um programa de variedades que falava justamente sobre comentários maliciosos na internet. A Sully era uma constante vítima de comentários maliciosos na internet, atacada o tempo todo pelos posicionamentos dela, que não se enquadravam no que um idol coreano precisa seguir. Nesse ano ela lançou um álbum solo, que pegou muita gente de surpresa, porque o objetivo dela lá em 2015 tinha sido mudar para atuação, e aí ela vinha produzindo esse tipo de trabalho. Até que esse ano, de repente, ela voltou para música e no meio do ano lançou um álbum solo. A Coreia é um país muito conservador ainda, então as opiniões da Sully eram consideradas absurdas. Lá na Coreia do Sul ela era considerada uma idol polêmica, pelo simples fato, por exemplo, de não usar sutiã. Isso na Coreia é considerado um tabu. E ela sempre falava muito sobre essa questão da liberdade dela namorar quem ela queria, de não usar sutiã, de defender o aborto. A Sully trazia essas causas que não são faladas no K-pop. A depressão dela estava ligada diretamente a isso. A Sully já falou, já tinha falado algumas vezes sobre a depressão dela. Ela até fez um vídeo recente questionando, numa live no Instagram, questionando o porquê ela era tão atacada. O que ela tinha feito de tão errado para as pessoas odiarem o jeito que ela era e como ela era. E isso foi bem comovente e acaba ligando uma coisa a outra. O K-pop começou a ganhar força a partir dos anos 90, onde tinha essa inspiração nessas boy bands americanas. Ou girl bands, tipo Spice Girls, ali do Reino Unido. É um movimento que você vê que é muito americano, americanizado mesmo, pelas cores, pela dança. E ele é muito comercial. O K-pop é basicamente comercial. O K-pop, ele teve um boom, assim, que viralizou no mundo todo em 2012 com Gangnam Style. Quando estourou, a pessoa podia até ouvir aquela música sem saber que era K-pop. E a partir daí, mais gente começou a buscar sobre. Em 2013, o BTS foi lançado, que é o maior grupo de K-pop da atualidade. Eles fizeram um show aqui no Brasil esse ano, em São Paulo, que lotou o Allianz Parque por dois dias. E o K-pop, ele vem se tornando grande no Brasil uns dois anos para cá. O K-pop, eu acho que ele ainda é visto muito como algo infantil. Há pouco tempo, quando uma revista americana divulgou uma matéria sobre o BTS, muitos fãs criticaram a forma preconceituosa como o texto foi tratado. Assim, o grupo e as próprias fãs, vistas assim como meninas histéricas. E eu acho que ainda rola muito desse preconceito, de achar que é algo de criança, é algo bobo, infantil. Porque tem muitos clipes que são coloridos, são alegres, tem danças. É algo muito marcante no K-pop, são as coreografias. Quando a gente olha um clipe americano e a pessoa não tá dançando, ou vai num show e a pessoa não tá dançando, a gente acha estranho. E cadê? Não, cadê a dança? É um visual sempre muito colorido, muitas vezes andrógeno. Os meninos do K-pop, eles têm esse visual um pouco andrógeno, que é um pouco estranho. E é distante, é de muito distante da nossa cultura. E talvez seja esse motivo do K-pop ainda encontrar dificuldade de entrar aqui no Brasil. E eles não têm uma disponibilidade de vir pra cá fazer shows, porque não tem essa distância, tem esse custo. Então é um evento raro quando tem um show de K-pop aqui. Mas em questão de musicalidade, o K-pop é muito parecido com o pop americano. E talvez seja por isso que essas gerações mais novas estão procurando o K-pop como uma alternativa ao pop americano mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí